E nos Estados Unidos, a procuradora-geral de Nova Iorque disse que a empresa do ex-presidente Donald Trump enganou bancos e autoridades fiscais. Ela quer ouvir Trump e os filhos dele nesse processo sobre fraude financeira. Vamos lá então para Nova Iorque conversar com a Mariana Janjá, como porque, Mari, são várias as acusações, as indicações de fraudes de Donald Trump e suas empresas, né? Dessa vez, a que se refere. Bom dia. Bom dia, Dani, bom dia a todos. São sim, viu? Há uma lista enorme de acusações... ...devem estar fazendo lançamento de algum filme, não dá mais para acreditar no que a gente escuta. Piratas, ovo, 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 ovo...